E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego e não dá, não dá, não dá, aí não dá, aí não dá, a gente chega e fala, tipo, beleza, quer assinar um pacote adicional, quer botar um pacote adicional, vai ser um pouquinho nem a mais, pra poder vir um 64, um Mega Drive, melhorar esse sistema, mas não, aí vem ó, com os dois pés no peito, não dá, pra quem não tá sabendo, vamos direto ao ponto, Deixa eu transicionar a tela aqui pra vocês, esse vídeo vai ser rápido e rasteiro, eu vou deixar aqui na tela enquanto eu falo, teve a transmissão hoje do Nintendo Direct referente a Animal Crossing, beleza, a transição gratuita de Animal Crossing tem várias paradinhas muito legais, eu não gosto de Animal Crossing, então, não fiz cobertura, não vou falar sobre, vou deixar aqui na descrição o link pra você ver a transmissão, tá, o pacote 2.0, que é a última atualização de Animal Crossing, vai vir muita coisa bacana pra quem gosta de Animal Crossing, de graça, No dia 5 de novembro, além disso, vai ter uma nova DLC de Animal Crossing, que basicamente você vai criar a ilha pras pessoas, você vai trabalhar na, tipo, na agência de viagem ali, de turismo que a Animal Crossing tem, e você vai preparar a ilha, a casa, a decoração, tudo pras pessoas, essa DLC, é uma DLC que custa 25 dólares, se eu não me engano, é 25 dólares, ela foi anunciada nessa Direct, junto com a DLC, foi anunciado que essa DLC vai fazer parte do pacote adicional Do Nintendo Switch Online, o que tem a ver Switch Online com Animal Crossing? Pois é, essa é a primeira pergunta, assim que eu vi aquilo ali, assim que eu vi, eu cheguei e falei, não, a Nintendo deve ter explicado errado, eu mandei até pro WhatsApp, aí ó, vai começar a galera confundindo, a Nintendo explicou errado, deve ter alguma vantagem, pra quem for assinar a DLC, um pacotezinho ali a mais, do Switch Online, pra poder ficar mais barato, adicionar tanto o Switch Online, quanto o Animal Crossing da DLC, E quem não quiser Animal Crossing da DLC, vai pagar um outro preço do Switch Online, a expansão, mas não! O que a Nintendo fez? Vamos impactar, vamos chegar logo e jogar na cara, ó, o pacote de expansão do Nintendo Switch Online, ele vai conter, também, a DLC de Animal Crossing, pra todo mundo! Pra todo mundo! Isso é o site oficial da Nintendo, e eu tô no site oficial da Nintendo do Brasil, porque a gente tá no Brasil, e aqui é tudo em português e real. Não existe um pacote adicional só do Mega 4 e do Mega Drive, como a gente achou que ia ser inicialmente, como ela informou na última Direct. A Nintendo entubou o do Animal Crossing junto, pra qualquer um, independente se você tem Animal Crossing ou não. A expansão do Switch Online agora vai ser 64 Mega Drive e uma DLC de Animal Crossing. Completamente random! Não tem nada a ver adicionar uma DLC de um jogo, num pacote de expansão de um serviço online, onde o maior atrativo são os consoles Retro. Tanto que ela anunciou primeiramente somente os jogos Retro, de 64 Mega Drive, depois ela meteu o Animal Crossing no meio. E detalhe, detalhe, o preço, a assinatura individual por 12 meses, de 100 reais, passa a ser 262,99. A assinatura familiar, de 175, pra 12 meses, passa pra 421. Então, antes você pagava familiar dividindo pra 8 pessoas, como eu já falei que era bem barato, 20 e poucos reais, agora você vai pagar 50 e poucos reais. Uma diferença de 162 reais na individual, e sei lá, não tô afim de fazer conta, mas quase 200 reais na familiar. Ah, por que isso, Diego? Por que é tão caro? Você não achou que ia ser mais barato? Eu achei que ia ser tipo uns 10 dolls a mais, pra poder botar o 64 Mega Drive. Eu fiz um vídeo defendendo isso aqui, porque eu imaginava que a Nintendo não ia adicionar tão pouco, botar um preço tão caro assim. Só que o que ela fez? Coloca o Animal Crossing junto aí pra gente jogar o preço lá na altura, meu irmão. Nintendo, eu não jogo Animal Crossing. A minha família, do meu plano familiar, não joga o Funk em Animal Crossing. Não faz o menor sentido adicionar isso. O único sentido que faz é, vamos entubar isso aqui, pra gente, ó, aumentar o preço e a galera pagar, pra ter o 64 caso não joga Animal Crossing. Pra ter o 64 caso não joga 64 e joga Animal Crossing. Os preços em inglês estão aqui. Esses aqui são os preços em inglês. Teve um aumento de 30 dólares na assinatura americana, individual. E um aumento de 25 dólares. É isso? Não, 35 dólares. Não, 40 dólares. 45 dólares. 4, 5, 6, 7, 8. É. Um aumento de 45 dólares na familiar. 30 dólares na individual e 45 dólares na familiar. Nintendo aproveitou, entubou, aumentou o plano familiar pra cacete, já sabendo que a galera compartilha entre si. Tá errado. Vocês sabem que eu sou, era o entusiasta do 64 no serviço Twitch Online. Eu fiz um vídeo aqui falando que, ok, o serviço da Nintendo é barato e é barato, tá? 100 reais não é caro pro serviço que é oferecido individual. E mesmo assim, se você achar caro... Não é 100 reais não, tá atualizado aqui, ele é 125. 130, uma parada dessa. Tá errado isso aqui, eu acho. Esse aqui tá certo. 185 dividido por 8 dá 20 e pouco reais, 25 reais pra cada um. Não é caro porque o Switch Online oferecia. Eu fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui nos cards. E falei, beleza, tô disposto a pagar 10 dólares a mais, que seja, sei lá, 50 reais, 60 reais a mais no plano individual. De 100 pra 160, ok, pra botar 64 Mega Drive, legal. De 235 pra, sei lá, que fosse 300, legal. Pra poder botar 64 Mega Drive, ok. Aceito pagar. Acho que vale a pena. Porque é um serviço que o preço é barato, dividido por todo mundo é barato. E vai me dar um console que eu sempre quis jogar e ainda vai Mega Drive de Lambuja pra poder aproveitar. Agora isso aqui, galera, isso aqui não dá. Não dá. Porque colocar DLC de jogo não tem nada a ver com serviço. Não faz parte do serviço. Se ela quer entubar a DLC, ela tem duas opções. A primeira, dá essa porra de graça. Não faz parte do serviço isso. Saca? Principalmente pela Nintendo tendo a cara de pau e a pachorra de anunciar isso primeiro sem a DLC. Ou seja, a galera ficou empolgada. Beleza, Nintendo. Eu falei, eu pago. Eu pago a mais. Bota essa porra aí que eu pago. Pensando que ia ser 10 dolls. 15 dolls. E ela vai lá em Tuba Animal Crossing. Ela fez de sacanagem. Primeiro anunciou sem, depois anunciar com. E não separou. No máximo, no máximo que ela tinha que ter feito é. Beleza. O pacote adicional de 64 e Mega Drive é esse. A gente tem um segundo pacote de expansão. Que nesse pacote você pode ter o Animal Crossing DLC. Você vai pagar um pouco a mais e vai sair mais em conta se você fechar esse pacote aqui. Caso você queira. A expansão e a DLC do Animal Crossing. E ela podia replicar isso pra outros. Pra outras DLCs no futuro. Tem umas expansões. Você paga um pouco a mais. Sei lá. Tem um pacote de expansão do Switch Online. Com 64 e Mega Drive. E um pacote de expansão do 64 e Mega Drive. Plus DLCs. E aí você vai pagar mais. Anualmente. E aí, tipo. Um ano vai ter Animal Crossing. Outro ano vai ter Harry Wars. Outro ano vai ter. The Breath of the Wild. E afim. Mas isso aqui que ela tá fazendo agora. Não faz o melhor fucking sentido. Eu assinando o Nintendo Switch Online. Pra jogar Nintendinho. Eu não preciso de jogo nenhum comprado. Pra jogar Super Nintendo. Eu não preciso de jogo nenhum comprado. Agora pra jogar 64 e Mega Drive. Pra fazer sentido. Eu preciso ter Animal Crossing. Eu preciso ser um jogador de Animal Crossing. Ah Diego. Você não usa Animal Crossing? Não joga? Não tem problema. Assina o pacote e não usa o serviço. Por fucking 262 reais. E 421 reais o anual? Não é possível, gente. Eu não vejo. Em nenhum canto. Eu não parei pra olhar ainda. Eu tava em reunião. Eu só olhei os meus grupos de amigos assim rapidamente. Eu não parei ainda pra ver a repercussão disso online. Falar nisso. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Entrar aqui. Nintendo. Vamos fazer aqui juntos. Vamos ver quanto tá de dislike. 2 mil. De 4 mil likes. 4, 5 mil. Metade. Metade basicamente é dislike. E tomo meu dislike. E galera, por favor. Entra nesse vídeo aqui. Canal da Nintendo. Americana. Senta o dedo no dislike. Cadê os comentários? Cadê os comentários? Expensive? Especialmente considerando que eu não jogo Animal Crossing. Me either. Eu não jogo Animal Crossing. O cara tá falando. Isso é caro. Especialmente considerando que eu não jogo Animal Crossing. Deixa eu dar um zoom aqui. Pra alguém que não tem Animal Crossing. Esse preço está... Comicamente altíssimo. É óbvio. Não é possível que ninguém chegou e falou. Eu tô... Sabe aquele meme? Que tá os caras na mesa assim. E aí fala assim. Qual é a sua próxima ideia? Pô, bota 64 e Mega Drive. É... No Switch Online. É... É... E... Em Turbo Animal Crossing. Junto aí. E cobra tipo mais do que o dobro. Pessoal. Oh, boa ideia. Aí o cara fala. Não, gente. Pera aí. Nintendo 64 e Mega Drive. Bota... Já não inclui no preço. Então bota só um pouquinho a mais. Animal Crossing não tem nada a ver com isso não. Vende a parte. Aí joga ali pela janela. Desculpa, Pikachu. Mas tá foda. Eu acho que eu vou passar. É lógico. 50 dólares é muito alto o preço pro conteúdo que é oferecido. É óbvio. Acesse essa DLC sem nenhum custo. É que foi dito isso. Na DLC do Animal Crossing. No... 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 Ah, no Direct do Animal Crossing. Foi dito essa porra. Ah, você vai assinar o expansion pack e você não vai ter custo nenhum no DLC. Ah, não. Eu vou pagar mais do que eu dou pro quê? Pagando o quê? É isso que eu tô falando, gente. É isso. Entenda o seguinte. A Nintendo queria um modo de cobrar mais nessa expansion pack. O que ela fez? Colocou Animal Crossing. A DLC. Tu joga? Não. Nem eu. O problema é teu. Quer o 64? Paga. É isso. Valeu.